Reprograme a sua mente subconsciente e manifeste enquanto dorme. Ao modificar o seu modo de dormir, você vai conseguir obter resultados através destas técnicas. 95% da sua mente é subconsciente e quando você aprender a usar este poder desta segunda mente, você não será jamais o mesmo. Descubra no vídeo de hoje, mas antes a gente já pede que por favor você nos ajude na divulgação do vídeo clicando no gostei e deixando o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal TV Lei da Atração, clique no botão vermelho inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que nós publicarmos um novo vídeo. Sua mente subconsciente controla 95% da sua vida. O que realmente está acontecendo logo antes de você entrar no sono, antes que seu cérebro essencialmente se desconecte quando você está adormecendo, seus estados de ondas cerebrais se movem para a alfa, depois para a teta. Teta é o estado de ondas cerebrais em que você esteve durante os seus primeiros 7 anos de vida. Psicólogos e neurocientistas nos dizem que nos primeiros anos da sua vida, especialmente nos primeiros 7 anos, é quando você é mais impressionável. Foi quando você herdou da sua mãe e do seu pai e de quem quer que seja, as ideologias e níveis de autoimagem e crenças sobre dinheiro, amor e realidade e o que é possível. Basicamente, você estava em um estado de hipnose quando você era pequeno e você herdou todas estas ideias deles. Então, você vai dormir todas as noites como um adulto e você pode entrar nos mesmos estados de ondas cerebrais. Reprogramando a sua mente subconsciente enquanto você dorme, é realmente a maneira mais rápida de conseguir o que deseja na vida. Aqui no canal, há uma série de vídeos e exercícios para você ouvir enquanto dorme e assim reprogramar a sua mente. Quando você vai dormir, sua mente consciente começa a desaparecer e você vai direto para o subconsciente. A mente consciente é o seu desejo. Se você diz conscientemente, eu quero dinheiro, eu quero amor, quero saúde, quero estas coisas, mas subconscientemente você não está programado para isso. Nós herdamos todas as limitações da sociedade, mas se você pudesse ter seus desejos conscientes e colocá-los em sua mente subconsciente, então você poderia criar o que você quer facilmente e sem esforço. Algumas pessoas chamam a mente subconsciente de a mente de Deus porque ela é milagrosa. Você entra no subconsciente e o subconsciente cria essa nova realidade. Se seus pais se divorciaram quando você era criança e agora você quer um amor, como você foi programado com a informação de que amor é igual a dor, portanto você não será capaz de atraí-lo. No seu subconsciente há a informação negativa sobre amor e o subconsciente te afasta disso. Talvez seus pais tenham lutado financeiramente e se divorciaram por falta de dinheiro. Você os ouviu discutir sobre dinheiro. Seu pai falou mal das pessoas ricas, isso entrou em sua mente subconsciente e seu subconsciente entende que dinheiro é mal e ruim e por isso ele cria sua realidade sem dinheiro como forma de te proteger. Sua mente é programada assim. A menos que você leve o desejo consciente para o subconsciente, você não pode vencer porque você está lutando contra a sua mente consciente. É o que acontece com as pessoas que trabalham mais do que nunca, mas não conseguem o dinheiro que querem. Isso porque o seu subconsciente não está preparado para atrair. Como você está caindo na cama todas as noites, você está entrando no estado teta. Tudo o que você vai fazer é começar a puxar as imagens do que você quer em sua mente. Tudo é duas coisas. O que você quer e a ausência dele. Sendo a realidade do dinheiro, sendo a realidade do amor, sendo realidade. Siga este exercício todas as noites por 21 dias. Em primeiro lugar, a coisa que precisamos fazer é ter certeza de que a nossa mente está calma. Em um único segundo, temos 11 milhões de processos mentais. Destes 11 milhões, apenas 40 deles estão realmente conscientes. Mesmo agora, estamos com muitas coisas acontecendo em nosso cérebro. Você vê este vídeo e o seu cérebro está capturando mais desta coisa. Pense sobre isso multiplicado pelo dia todo, a semana toda, e a mente vai lançando todas estas informações no nível subconsciente. Desta forma, você estará manifestando tudo. Coisas que quer e coisas que não quer. Para acalmar a mente, faça uso da respiração. Respire profundamente 5 a 10 vezes seguidas. Se a sua mente não se acalmar, respire mais 10 vezes. Tente não pensar em nada. Apenas respire. Outra coisa que você pode fazer para acalmar a sua mente é evitar ver coisas na televisão ou ficar horas no celular. Isso faz a sua mente viajar por vários pensamentos e quando você se deita para dormir, pensa em milhares de coisas. Lembre que tudo isso vai penetrar no seu subconsciente. Ou seja, se você viu um filme de terror ou leu notícias ruins na internet, vai colocar tudo isso de negativo em sua mente e estará mais próximo de atrair. Fique longe da TV e da internet pelo menos uma hora antes de dormir. Agora vem a parte mais importante da técnica. Depois que você relaxar a sua mente, a próxima coisa é o processo de visualização. Mas calma, nós vamos te explicar a como fazer isso. Como muita gente tem dúvidas do que é visualizar, aqui vai uma explicação. Você vai imaginar os seus sonhos acontecendo. Se quer um carro novo, imagine você dirigindo este carro, olhando os detalhes, levando alguém que você ama de carona. Mas preste atenção. Visualizar só por visualizar não vai te levar a lugar algum. O ponto-chave desta técnica é a emoção. Entenda que em todas as áreas, seja no mundo físico ou seja no mundo espiritual, é a emoção, a energia em movimento, que faz acontecer. No momento em que você aplicar emoção ao que pensou, é este ato que acelera todo o processo e leva à energia. Se você não anexar emoção ao pensamento, não haverá processo de manifestação. Esta é a coisa que as pessoas não te ensinam sobre emoção. Para fazer a lei da atração trabalhar para você, feche os olhos antes de dormir e então você vai pensar nas coisas que quer. Visualizar estas coisas acontecendo e transmitindo emoção ao universo. Enquanto você não criar a emoção visualizando o que deseja, você não vai estar criando poder suficiente de atração. Você então vai adormecer pensando nestas coisas, emanando uma vibração boa e os seus desejos vão entrar na sua mente subconsciente. E as suas crenças agora serão substituídas pela certeza de que vai dar certo, de que tudo o que você deseja antes de dormir, acontece mais cedo ou mais tarde. O que vai acontecer é que nos próximos 21 dias, o seu subconsciente vai começar a ficar ligado para o sucesso. Vai começar a ficar ligado para os seus desejos conscientes. É quando os milagres começam a acontecer. Se você quer mergulhar ainda mais profundo no aprendizado da lei da atração, você precisa conhecer o Método Alpha, o nosso curso que vai te ensinar a atrair dinheiro, saúde, amor e o emprego dos sonhos. Saiba mais sobre o Método Alpha clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou do conteúdo que nós trouxemos no vídeo de hoje, então por favor nos ajude clicando no gostei e deixando o seu like. Quer saber sempre que a gente postar um novo vídeo aqui no canal? Então se inscreva e ative o sininho das notificações. Continue aqui com a gente e veja este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para você aprender a dominar o poder da mente.